Tem matéria nova no ar, isso mesmo. Um torneio intermunicipal de handball. Bota no ar! Pois é, nossas equipes já estão nas ruas, levando o melhor do esporte amador até você. Hoje viemos até o bairro do Benedito Bentes, mais especificamente nesse ginásio maneiríssimo, de um parceiro do programa Esporte Campeão, o Rômel Vieira, por aqui. Um torneio intermunicipal de handball. Quase 15 equipes disputando jogos de 50 minutos, mulheres e homens dando o melhor e mostrando a paixão pelo handball. Muito importante para a questão social, para a questão mental, para a questão física, a socialização e a integração de municípios, de pessoas tão diferentes, de formações diferentes e afastar do mundo das drogas e de coisas ilícitas. Então o esporte é fundamental para a minha vida, para o conceito do colégio e para a nossa parceria. É, com certeza, voltar no mesmo ritmo de antes não é possível, mas aos poucos, treinando, eu também estou treinando, estou voltando também. É muito bom voltar a praticar handball. Em campo, as meninas conversavam e discutiam técnicas e táticas. Jogo disputado. Elas vão avançando até que possa sair o gol. Foi um jogo acirrado, realmente. O nosso preparo físico não está muito bom, como o do Elite, eles vêm treinando em quadra. Boa, aí é isso. A gente começou a treinar agora, estamos treinando físico, treinando pesado. Só que, infelizmente, a gente não tem quadra, não tem ginásio, mas estamos com tudo e vamos lá. Aos poucos, o esporte amador voltando a respirar com mais tranquilidade. Todos os cuidados com a biossegurança sendo tomadas, mas em campo, à disposição, era o que chamava a atenção. É muito importante a nossa parceria e o desenvolvimento dessa modalidade esportiva tão pouco difundida no nosso estado. Temos aqui Maceió, temos Murici. Nessa época de Covid, a gente socializar, a gente melhorar a nossa saúde mental e a saúde física. Um abraço para toda essa galera do RedBall. Vamos ver o grande parceiro do programa Esporte Campeão. Toda hora manda sugestão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica?